As ondas do mar refrescam meus pensamentos O vento soprando, o tempo passando mais lento É um efeito incrível, alívio pro estresse Que consome a cidade da cabeça aos pés E nas ondas do rádio viajo faço planos Na barraca rolando, quem? Cassiano Pra mim é tipo assim, fenomenal Saber que ele é também genival Nossa, como um som escrito há anos É tão atual e seus sensores estou captando A energia que ele transmite cantando Tem a força de mil megatons me levando É o que difere o mestre dos simples mortais Escreveu pra gerações futuras e as atuais Simplicidade, swing, energia E uma voz que chama, vamos lá, vem dançar Tomei um caixote, caí como um pacote Mas tá valendo muita coisa acontecendo A onda vindo, acabei não percebendo Uns mais rindo de mim, mas tá valendo Se liga aí rapaz Sai não estraga, agora de coco gelada Meu amor com as crianças brincando animada Policiais rapazana, me encaram na ronda Fim de semana na praia Foi somente onda Calor, calou, calou, nossa quantos graus? 11 horas e o bronze na moral Ainda é o meu natural Aguiçá, mistura que dá na leitura litoral É de lei, me misturei logo com o sanqueiro Com os farofeiro, sou brasileiro Uns tipo bem vestido, encarando de pirraça Lembrei do ex, não deixou de graça e subraça Toalha na areia, o moleque reconheceu O GOG é você, sou eu O mano ao confirmar, quase enlouqueceu Todo mundo lá em casa é fã seu Aí foi festa, ele não botava fé Você aqui no meio da gente, qual é? Você é um artista, ativista conhecido Podia ficar lá na praia com os gringos Não, 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 você prestou atenção na letra Quem age assim não te respeita, te rejeita Tô aqui com a família, vindo de Brasília Tirei uns dias pra recarregar as pilhas Refletir, colocar em dia as ideias Cê sabe, cantor de rap não tira férias Se presenteado com colar de conchas Fim de semana na praia, foi somente onda Onda, foi somente onda Onda, foi somente onda Foi somente onda Foi somente onda Fala GP, tô subindo tudo certo E você, dona Leandra, e as alianças? Você já marcou, desmarcou, tá fugindo Eu e dona Rogéria seremos padrinhos Queria ir cedo, mas criança não é brinquedo Vou ter que passar antes num pesqueiro Você tá ligado, né parceiro? Família é melhor que contar dinheiro Saindo daí, vou passar em Sumaré Direto pro Nações, conversar com o Heré Dona Kate tá melhor, tô sabendo Por lá o caldeirão tá fervendo O realista fazendo celebrações e eventos Nini Crônica também vai dar casamento Os vira Jéssica, Vanessa, Dona Cida, seu Carlos Vai ter feijoada, vamos dessa chegado Depois direto pro DF, ensaiar o dia todo O disco do Rapadura já tá no forno A só balanço e a pata de monstro Vão promover em breve um grande encontro Mas meu preto, tô indo, deixa eu desligar Desculpa aí, irmão, vou ter que ir pescar Quarta é na Copa, perifa, avisa o Sérgio e a Negona Fim de semana na praia, foi somente onda Fim de semana especial Então é isso, irmão Curtir, curtir namorar não é crime, rapaz Fim de semana Fim de semana Fim de semana